é isso aí meus amigos sejam bem-vindos se inscrevam no canal atravessando aqui a transamazônica saí ali de taituba agora vou voltar para casa ali em roraima saindo aqui de saí de taituba estou indo para jacaréacanga dormir por lá para amanhã cedo entrar no amazonas que eu vou para amazonas aí depois eu vou para pegar a br174 eu vou deixar aquele caminhão passar que é bem melhor para mim é uma hilux deixe ela ir na frente porque ela é traçada eita aqui já choveu bastante então eu vou diminuir mais para evitar qualquer dor de cabeça para mim nossa velho era o que eu não queria mas se já veio né agora eu tenho que redobrar minha tensão bora lá bora lá e aqui está um sabão meu amigo está um sabão pensa no negócio que está liso é isso aqui vamos ir devagar né devagar e sempre sem afobação aí sem engrossar eu entro na capa então a 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 pra derrapar é um nada nesse sabão aqui, nesse barro ainda bem que ele tá compactado mas mesmo assim ainda tá liso e não é bom cair não nessa altura do campeonato aqui é melhor ir devagar e sempre que pelo menos eu sei que eu vou chegar não sei que horas mas eu vou chegar mais que eu vou, eu vou fé em Deus Deus é meu guia vende-se esta fase Zenda quilômetro 233 agora eu não sei se esse quilômetro 233 é indo ou se é voltando é indo ou se é voltando deixa isso aí passar que ele tá mais pesado bem mais tá levando um trator aí tratorzão é aqui tem que ser na maciota nada de fazer estripulia essa chuvinha veio só pra pra me atrasar mais um pouco mas tá bom pelo menos não foi aquela chuva de de lavar né infeliz te vira sai da frente tu acha que ele tá ligando pra ti? tá nada legal legal em cima ah ha 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 aqui tá muito até liso até liso meu irmão liso eita olha dar uma paradinha bem aqui pra dar uma descansada porque tem que dar uma parada o negócio aqui não tá fácil não uma paradinha né Obrigado.